Fala galera, tudo bem com vocês? E nesse vídeo aqui sobre Pokémon, eu quero conversar um pouco sobre alguns besouros Pokémon, em especial o Pinsir e o Heracross. E porque eles têm uma certa rivalidade às vezes, às vezes não, né? Existem alguns outros Pokémons que às vezes se envolvem nesses problemas também, isso é muito interessante. Mas se você está assistindo esse vídeo e você não percebeu, tem um outro vídeo postado aqui no canal ao mesmo tempo, com o mesmo assunto, porém, sobre Digimon. Então, assista os dois, porque os dois são meio parecidos. Vamos começar? Vambora! Às vezes, quando um Pinsir e um Heracross aparecem juntos em alguma parte de Pokémon, seja nos jogos ou nos animes e por aí vai, a gente vê que eles acabam brigando, muitas vezes lutando por alimento, lutando para ver qual é o mais forte. E por que isso acontece? Porque, bom, eles são besouros de tipos diferentes dentro de Pokémon, mas também besouros baseados em besouros que existem mesmo. Onde, na vida real, existem algumas lutas de insetos, principalmente lutas entre besouros, que envolvem os mesmos tipos que a gente está vendo aqui em Pokémon. Bom, no caso, o Pinsir é baseado nos besouros cortadores, que tem aquelas pinças, e o Heracross é baseado nos besouros rinocerontes, que são besouros que têm um grande chifre na ponta. E muitas vezes são esses dois que são vistos como rivais nessas lutas entre besouros. Nada mais justo que em Pokémon seja assim também. Então, bem interessante, né? Porém, como eu disse para vocês, às vezes as coisas não acontecem bem assim. Em certas regiões diferentes, as coisas podem acontecer diferente em Pokémon. Como, por exemplo, em Alola, onde lá a gente tem um outro inseto, que é chamado de Vikavolt. O Vikavolt também é um Pokémon baseado nos besouros cortantes, ou seja, o mesmo tipo que o Pinsir. Ele não é só um Pokémon do tipo inseto, ele é do tipo inseto elétrico, e aparentemente lá ele não se dá muito bem com o Pinsir. Eles acabam brigando, então bem interessante, né? E ao mesmo tempo, lá nessa outra região, o Pinsir e o Heracross são mais amigos. Eles andam juntos e ficam de boa, digamos assim, mais vezes. Então, por que será que essas coisas acontecem, né? Mesmo assim, ao mesmo tempo, a gente ainda tem essa rivalidade entre besouros. E, como eu disse para vocês, com certeza tem a ver com essas brigas entre insetos. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, em lugares como o Japão e a China, as pessoas tinham o costume de colocarem insetos para brigar como passatempo. Então, principalmente, os grilos eram usados para isso. Eles capturavam esses insetos, colocavam eles em algum lugar para que eles brigassem, e aquele que saía como vitorioso, a pessoa ficava super feliz, e por aí vai. Não apenas os grilos, mas aparentemente outros tipos de insetos também, como, por exemplo, os besouros. Com o passar dos anos e das épocas, e por aí vai, eles acabaram popularizando mais os besouros nessas coisas. Afinal de contas, pensa bem, eles são insetos bem grandes, que são revestidos com uma armadura e têm chifres poderosos. E eles já brigam entre si na natureza para tentar conquistar fêmeas. Então, fazia todo sentido que as coisas acontecessem dessa maneira. E graças a isso, até hoje, muitas pessoas gostam desse tipo de coisa. Principalmente para diversão, às vezes acham um besouro numa árvore, daí colocam um na frente do outro só para ver eles brigando e ficam torcendo, mas às vezes não é tão legal assim. Às vezes essas coisas envolvem apostas, envolvem milhares de pessoas assistindo, envolvem insetos se ferindo, morrendo e por aí vai. E, além disso, isso faz com que a demanda por certos besouros que não existem nessas regiões seja muito alta. Então, eles compram por preços altíssimos, insetos, besouros de outras regiões do mundo, para colocarem ele nessas lutas e que envolvem apostas, como eu disse para vocês. Então, não é muito legal, obviamente. E, mais uma vez, como eu disse para vocês, tem a versão mais divertida, onde você acha um besouro na árvore e por aí vai. Tem pessoas até que fazem coleções de insetos e a gente vê essas coisas acontecendo. Por exemplo, em animes, por exemplo, em filmes a gente vê às vezes e está lá na cultura deles. Então, isso é bem interessante. E isso acabou originando muitas coisas que a gente vê em Pokémon. Pokémon nada mais é do que isso. Você coloca dois animais, entre aspas, para lutarem uns com os outros e tudo é feito dentro das regras. E você pode imaginar que, obviamente, que teve base nessas coisas, né? A gente tem a briga de insetos, a gente tem a briga de Pokémons. E é interessante porque tanto Pokémon quanto Digimon, de certa forma, foram baseados nessas coisas. Digimon, originalmente, foi visto como uma coisa semelhante à briga de insetos, de besouros. E Pokémon, aparentemente, tem suas bases nessas coisas. Então, fantástico, né? Que o começo seja tão semelhante para duas franquias diferentes. Apesar de que elas têm suas semelhanças de vez em quando, quando a gente observa. Mas, agora a gente volta para os Pokémons e observa eles um pouco mais. Como eu disse para vocês, muitas vezes os besouros brigam entre si para que eles conquistem uma fêmea e por aí vai. E no caso de Pokémon, as coisas acontecem de maneira bem semelhante. Como exemplo, o próprio Pinsir, que é dito que compara as pinças dele com outros Pinsirs para ver quem tem a maior, quem tem a mais poderosa e daí as fêmeas vão com eles. O que é bem normal. No reino animal, as coisas muitas vezes acontecem dessa forma. E daí a gente lembra que o Pinsir normalmente é envolvido em brigas com o Heracross, em brigas com o Vikavolt e por aí vai. E por que isso acontece? Talvez porque todos eles pensem de maneira semelhante. Ó, esse outro Pokémon também tem chifres poderosos. Eu vou brigar com ele para mostrar que eu sou o mais forte. Então não importa qual seja o besouro, talvez as coisas funcionem de maneira semelhante. A gente está vendo apenas esses exemplos, talvez porque eles convivam todos juntos no meio ambiente, mas outros besouros Pokémon, muitas vezes, talvez, brigam com eles também. Então, galera, eu espero que todas as vezes que vocês observarem Pokémon besouros, como o Pinsir e o Heracross brigando, né? Saibam que isso é bem normal, que isso é baseado em coisas que realmente acontecem, não apenas na natureza, mas também com humanos que meio que estão fazendo uma espécie de batalha Pokémon, porém com animais que existem de verdade. Bem interessante, né? Mas, então, eu quero saber o que vocês acharam desse tópico. Por favor, deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixe um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixe um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto